A indignação é a revolta que eu estou sentindo. O prefeito Ricardo Nunes, acho que deu um comando, não sei para qual secretaria, mas cortou os proventos de aposentadorias e pensões de quase 10 mil servidores, aposentados e pensionistas, que tiveram seus pagamentos cortados. As pessoas têm suas dívidas, as pessoas têm que pagar conta de luz, conta de água, e eles ficaram sem o salário do mês de março, porque o prefeito Ricardo Nunes mandou cortar. O prefeito Ricardo Nunes acha que tem ódio mortal dos aposentados, pensionistas, pessoas idosas na cidade de São Paulo, aos servidores públicos, que caminhou aqui o projeto 2.16, um repúdio, uma indignação contra os servidores públicos, é um vexame. Eu quero ver o prefeito Ricardo Nunes, quando as contas chegarem dessas pessoas, as empresas cobrando juros, multas, se é o prefeito Ricardo Nunes que vai pagar por essas contas, por esses juros, por essas multas. Nós, junto com o deputado Carlos Janás e com a professora e deputada federal Luciane Cavalcante, nós acionamos o Ministério Público. Não é possível, o Tribunal de Contas do município, a cidade de São Paulo, com 35 bilhões de reais no caixa, e o prefeito Ricardo Nunes manda cortar salário, manda cortar proventos de aposentadorias e pensões. Acho que é para pegar esse dinheiro para fazer recapeamento, para fazer obras sem licitação na cidade de São Paulo. Não é possível. Não é possível.